Senhor presidente, eu gostaria de começar a minha fala aqui hoje falando de segunda-feira passada. Foi uma sessão bem intensa. Tivemos presente aqui alguns funcionários públicos brigando, lutando pelos seus direitos. A gente não podemos ser desfavoráveis, se infavoráveis. Eles estão nos direitos deles, de buscar o melhor para eles. Lutamos pelo melhor, mas infelizmente nós todos nos colocamos em uma situação bem difícil, delicada. Realmente a gente não poderia fazer muita coisa. Mas eu tenho certeza que a Casa Legislativa, através dessa situação de tudo que nós passamos aqui, vai ficar como experiência. E eu quero parabenizar a nossa Procuradoria Jurídica, juntamente com o Supervisor Legislativo, o Edmilson, porque logo quando nós chegamos aqui nós nos reunimos e buscar soluções. E nisso a gente está vendo que já foi dado entrada aqui o projeto de lei, que muda a data do dissídio, ao invés de ser abril nos próximos anos, vai vir, sendo aprovado, é claro, por essa Casa e pelo Poder Executivo, vai passar a ser 1º de março. Sendo assim, os nossos funcionários públicos, os da Câmara também, eles não vão ser prejudicados, porque, pelo que eu sei, que chegou até a mim, até mesmo muitas reuniões ali com o Poder Executivo, a parte jurídica da Prefeitura, eles queriam dar um aumento bom para os nossos funcionários públicos, tanto no salário, tanto no cartão, mas os prazos, infelizmente, não permitiram. Sendo assim, foi dado somente o aumento de 4, alguma coisa por cento. Então, tenho que ser sincero, saí daqui bem triste, chateado, eu acredito que os demais variadores também, não era o que a gente queria, mas, com esse projeto sendo agora aprovado, eu tenho certeza que os nossos funcionários públicos, os nossos funcionários da Câmara Municipal, não vão ser prejudicados mediante isso. E a sugestão que nós demos foi para poder mudar o mês do dissídio. Sendo assim, os próximos gestores, eles vão estar aptos para poder dar o aumento que quiser. Eu gostaria que fosse enviado um ofício ao meu amigo, o pastor Donizete, lá da Igreja Graça. Ele fez um trabalho muito bacana, as nossas crianças ali da nossa igreja ali, eu falo nossa porque, independentemente da placa, a gente sempre é convidado para ir nas igrejas, a gente vai lá e conhecer o trabalho de perto, e aconteceu no dia 15 de março um torneio regional com as nossas crianças, o qual aqui as crianças dessa igreja foram campeão, ficaram em primeiro lugar. E eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para o pastor Donizete, parabenizando pelo trabalho que ele vem fazendo ali com as crianças, com o jovem, e com todos os membros ali. E, em especial, parabenizar as crianças que participaram do torneio e foram campeão. Senhor presidente, ontem eu estive visitando o nosso campo mineirão, ali no Jequitibás 3. Eu acredito que demais vereadores aqui, pode ter sido que recebeu vídeo, ligações, mensagens no WhatsApp. E eu fui lá ver de perto a situação lá do campo. Realmente, assim, a gente fica muito triste de chegar e se deparar com a situação dessa. A gente sabe que o nosso município, o Poder Executivo, vem trabalhando juntamente com as secretarias competentes. Muitas obras acontecendo no nosso município, muitas melhorias. Porém, a gente não pode deixar chegar na situação que chegou o campo. Porque ali foi investido milhões, foi investido muito dinheiro ali em gestões passadas. E, infelizmente, devido à infraestrutura do campo, a forma que foi projetada, o campo não pôde ser desenvolvido, atividades, campeonatos, torneios, porque existem algumas irregularidades. Nessa gestão agora, a gente percebe que o departamento de obras, eu tive com o Fred, foi feito um levantamento. Eu sei que já existe um projeto pronto de revitalização. Mas o mato lá se encontra muito alto. A empresa nossa, prestadora de serviço, ela não está dando conta de muitos lugares, patrimônios públicos do nosso município. A gente sabe que as prioridades são as escolas, são as creches, são as unidades de saúde. Mas muitas áreas ainda se encontram com o mato alto. E ali a população que me ligou, me mandou vídeo, me mandou mensagem. Eu fui lá ver de perto ontem. E, realmente, a gente fica triste quando a gente chega em um local assim e vê a situação no qual que chegou. Muitas das pessoas ali presentes até dizem para nós que, a própria, às vezes, inclusive o Silvaldo aqui, eu quero parabenizar ele pela indicação aqui de conscientização, para poder fazer um trabalho nas escolas de conscientização aos patrimônios públicos, conservação aos patrimônios públicos. É uma indicação muito bacana que, realmente, tem que ser feito isso aí para conscientizar. Porque a gente vê ali lâmpadas quebradas, fios que roubam, quebram portas, depedram tudo. Então, não adianta a gente fazer investimentos altíssimos e a gente não ter uma estrutura para a gente poder manter esses locais. A gente pode pintar a cidade de ouro, a gente pode fazer a melhor praça, a gente pode fazer o melhor campo, a melhor quadra poliesportiva, pode fazer tudo, mas a gente temos que criar algo para poder inibir o ato de vandalismo. Porque você pode investir meio milhão, um milhão, dois, três, com três meses depois, cinco meses, você passa lá, quebrou a lâmpada, roubou o fio, quebrou o vidro. Então, assim, precisamos pensar em algo. Inclusive, existe um projeto de lei deste vereador, que é sobre penalizar o ato de vandalismo. Precisa pegar mais pesado. Investir em questão de segurança de monitoramento nesses locais para poder pegar esses caras aí que depedram o local e usam os patrimônios públicos para uso de entorpecente, para outros tipos de crime. Então, que o prefeito nosso municipal possa estudar algo para que depois desses locais revitalizados, reformados, a gente possa ter algo para poder monitorar isso, para que o dinheiro investido, ele não desça para o ralo. Eu gostaria que fosse também encaminhado um ofício para a minha amiga Cida, era para me ter mandado na sessão passada, mas eu não consegui, o Ministério Profético Apostólico Yeshua. Completou um ano de ministério. Inclusive, eu recebi o convite para poder ir lá prestigiar por forças maiores, por conta do trabalho, eu não consegui ir lá prestigiar essa comemoração de um ano de ministério. Então, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício para a pastora lá, o pastor, que depois eu vou estar passando os nomes para a dona Rosinha, parabenizando por um ano de ministério. Aproveitando aqui, eu quero falar um pouco de esporte. Houve uma troca na secretaria nossa de esporte. Eu quero desejar boas-vindas ao novo secretário Carlos. Não conheci pessoalmente ainda, quero ir conhecer essa semana. Gostaria que fosse encaminhado, Rosinha, um ofício para ele, desejando boas-vindas e desejando que ele faça um bom trabalho para o nosso município, para nossas crianças jovens, terceira idade. E para o ex-secretário, meu amigo Demetrius, eu gostaria que encaminhasse para ele um ofício, parabenizando pelos três anos de trabalho que ele exerceu no nosso município, dando sangue, renunciou muitos domingos, muitos feriados, renunciou, está com a família muitas das vezes, por conta de um campeonato, um torneio. Então, que encaminhe um ofício para o Demetrius, parabenizando pelo trabalho que ele desenvolveu no nosso município.